Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma jogatina aqui agora de mei, mei, atacando em lote punches de brantas, vamo que vamo, olha a nossa comp como é que tá, tá boa, tô usando aquela skin rosa lá, eu esqueço direto de mostrar as skins que eu tô usando, vamo lá, vocês já sabem, sempre que eu mudo de skin vocês sabem quando eu vou mudar, bom. É tudo mano aí, era pra eu ter prendido ele, imagina. Nossa senhora, mano, que... Caraca Deixa a meia aqui atrás Morreu, você tá morto também Impressionante Ela é muito chata, mano, é sério mesmo Ah, eu queria dar um counter da ult dele, eu joguei essa ult na caô, tá galera, de sacanagem mesmo, sei que foi uma merda, mas... Caramba Caramba Tomei, eu fui de... de 0 a 100 segundos Eu tô brincando A gente vai perder essa porra Calma, com calma Entendi por que que esse cara trocou pro Widow É, nós precisamos de mover o payload Minha ultima está quase pronta Ela sabe que eu tô vindo Ela sabe que eu tô vindo Então são 2x1 agora A gente vai ter que botar uma pressão na lateral, cara, senão vai dar ruim Primeiro você Depois ela O que é que é isso? É muito chato Ó Pô, esse carro Tá aqui em cima. Vou lá em cima. Vou lá em cima. Vou lá em cima. Vou lá em cima. Ah, caraca, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu gosto de muito personagem nesse jogo, é impressionante. Ah, mano. Não levou. Eu ia me curar, mas... Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Como é que ele tá aqui em cima? Não estava. Que tiro, mano? Eu vou lá em cima. Como é que vai? Calma, mano. Eu vou lá em cima. 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 Tem que matar a Mercy, porque senão a gente não vai conseguir puxar. Vai pegar a mão a galera. Eu não entendi porque eu não virei picolé ali, vai ser dificil da gente entrar, tá faltando dano. Tá faltando dano galera. Eu vou lá no meio. Isso ai. Vai botar lá na cara do caralho, manado. Já era. Sentiu a barreirinha né galera, a barreirinha protetora do Hainun. Só ouvir onde ele tava, pum, foi rapidinho, já era. Perdeu o lock. Ahhhh, para véi. Eita, cadê? Nossa, foi nessa hora ai cara. Eu morri muito rápido ali, não tive nem chance. É muito bom de fazer isso com o Junkie nesse mapa cara. Ah, caramba cara. Ah, vou estar no Zenhata né, claro. Partida boa cara, jogar de meia é muito bom sempre. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se divertindo ai com toda a maratona que tá rolando. Se inscreve no canal. Opa, até buguei cara, tô bugado. Tão muitas partidas uma atrás da outra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que que você achou desta play. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito ou não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.